Seixas compuseram a música Guita E Raul o interpretou baseado no livro Bhagavad Gita Os três principais livros sagrados da humanidade são A Bíblia Mil anos de tradição da história do cristianismo O tal Peking da China, 600 anos antes de Cristo E o Bhagavad Gita, 6 mil anos antes de Cristo E com o maior número de fiéis na face do planeta E faz parte do Mahabharata E foi no Bhagavad Gita que Raul Seixas e Paulo Coelho Se inspiraram para compor a música Guita Muito longo o discurso de Crisna, Deus E Arjuna, o guerreiro Que teria que lutar contra os seus E o Sr. Crisna responde Evidentemente a resposta é extremamente extensa O livro todo conta a história desse diálogo Entre o Sr. Crisna e o guerreiro Arjuna Rabu Seixas e Paulo Coelho Representam a resposta do Sr. Crisna Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho que Ele me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo a teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas agora eu vou me mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Eu sou a força da imaginação O bleque do jogador Eu sou, eu vou, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue do olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a luz das estrelas Eu sou a feia que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira no abismo Eu sou tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão me dizer Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Pastelhas, eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A que tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou